Olá, antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Não se esqueça também de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A formação de um novo corredor de nuvens carregadas, conhecido como zona de convergência do Atlântico Sul, provocou muita chuva em áreas do norte, centro-oeste e sudeste brasileiro nesta última semana do ano. E olha só, só para se ter uma ideia, na cidade de Sorocaba foram mais de 70 milímetros acumulados na tarde de ontem. Quase a metade da média de chuva prevista para o mês todo. E amanhã não deve ser diferente. O tempo fica bastante instável em toda a região, com risco aí para tempestades, principalmente no leste paulista, boa parte do Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Ao longo do fim de semana, o tempo continua bastante carregado no estado mineiro. Chove em vários momentos do dia e sem aberturas de sol. No estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o sol aparece em rápidas aberturas e a chuva vem em forma de pancadas. E hoje no centro-oeste a chuva aumenta. A previsão de altos volumes de chuva em Goiás também, Mato Grosso. Isso por conta da combinação de calor com umidade, ventos em diversos níveis atmosféricos e reforços de umidade que vem lá do norte do país. Por conta do excesso de chuva, as temperaturas máximas vão oscilar, entre 27 e 30 graus, ocorrendo novos eventos de invernada. Em Amambá e Mato Grosso do Sul, as altas temperaturas vão marcar o fim de 2021 e início de 2022. Há possibilidade apenas de pancadas isoladas e irregulares aí na região. No sábado, as instabilidades perdem força. O tempo volta a ficar instável na metade sul do estado de Mato Grosso do Sul, mas na metade aí norte de Mato Grosso, também Goiás, os temporais ainda continuam sendo o grande destaque da região. No sol, boa notícia para os produtores de soja e café do estado do Paraná. Chuva retorna à região até segunda-feira por causa da formação de um novo sistema de baixa pressão aí na Argentina. Em Apucarana, depois de mais de 30 dias sem precipitação, choveu mais de 55 milímetros entre os dias 28 e 29 de dezembro. Ainda assim, maior parte do estado passa aí por restrição hídrica. No Nordeste, a chuva que vinha castigando o estado da Bahia já deu uma trégua e não deve voltar nos próximos dias. Amanhã, o sol aparece na maior parte do estado e o tempo fica firme. Entre Sergipe, Rio Grande do Norte também, o sol predomina e a possibilidade de chuva é baixa. Já no estado do Ceará, Maranhão, Piauí, a chuva aí ganha força. Os produtores de milho no Ceará vão ser beneficiados pela chuva dos próximos dias. Na região norte do país, o tempo se mantém bastante instável nos próximos dias. Previsão de chuva até pelo menos a próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro. Os volumes acumulados previstos nesses próximos dias podem ultrapassar os 130 milímetros nos estados do Tocantins e também no Pará. Agora chegou a sua vez no Agroclima. A previsão hoje vai para Maria de Garaúna, no Paraná. Maria, obrigada pela sua participação. Olha só, o ano começa com chuva por aí. Hoje e amanhã, o sol alterna com panquedas de chuva e possíveis trovoadas. No domingo e na segunda-feira, o tempo deve permanecer instável. A máxima amanhã não passa dos 29 graus. Essa outra previsão vai para o Antônio Alves, de Tapetininga, São Paulo. Também agradeço a sua participação. Antônio, hoje e amanhã, o tempo segue assim, nublado e chuva ao longo do dia. Já no domingo e segunda-feira, previsão de panquedas de chuva e possíveis trovoadas com máxima na segunda-feira de 28 graus. Amanhã eu volto com mais informações do tempo. Tchau, tchau.